Aquele dia que eu fui atrás desse aqui, era você que tava junto? Era você? Mas só vai saber se é ele por causa de uma coisa, velho. Tira o boné. Era ele, viado. Galera, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Hoje o negócio tá difícil aqui, tá ligado, galera? Porque a gente fez a implantação da bandeira aqui no beco aqui, tá ligado? E o vizinho, ele cortou a grama dele, só que essa parte aqui ele não cortou, tá ligado, galera? E eu preciso cortar, preciso deixar a frente de casa aqui bem organizada, tá ligado, galera? Porque senão, senão vai dar ruim, tá ligado, galera? Vai dar ruim pra caramba. E é pra vocês verem também, galera, que eu trabalho aqui, tá ligado? Eu não fico só... Eu tive que puxar a extensão lá dentro, lá e os caramba... Deixa eu só ver se o fio aqui tá de boa ainda. Acho que tá de boa aqui, galera, porque é o seguinte. Esse fio aqui de dentro, ele corta rapidão, tá ligado, velho? Se pega alguma pedra, pega alguma coisa aí, velho, corta rapidão. E eu tenho que fazer isso, mano, com meus pais também ficarem felizes comigo, tá ligado, galera? Porque ultimamente eu tenho andado meio... Eu tava andando meio estressado aí, com essa parada do Vitinho aí, tá ligado, mano? Eu tava indo toda hora atrás dele, eu tava muito estressado e eu não tava ajudando meus pais em casa. Aproveitei hoje que meus pais saíram. Olha lá o aranha lá. Ô, padrão! Ô, bem que tu podia dar uma mãozinha aqui, né, cara? Porra! Não, não! Claro! Porra, velho! Porra, velho! Caraca, velho! Quando é pra eu... Tomar uma gelada agora! Tomar uma gelada! Tá, tá bom! Vai lá tomar tua gelada! Deixa que eu trabalhe aqui! Tá bom, tá bom! Tu sempre tá de folga! Sempre tá de folga! É incrível! Eu nunca vi, galera! Sempre tá de folga, tá ligado, galera? E tem outra coisa, mano! Tem outra coisa! O Vitinho, ele tá pra cá já, tá ligado? Tá pra cá porque eu já sei que ele tá pra cá! Ontem de noite ele chegou, tá ligado? Ontem de noite ele chegou... E hoje o papo vai ficar louco pro lado dele, tá ligado, galera? O negócio é que eu tenho que deixar tudo limpinho aqui na frente, aqui. Toda a frente... Eita porra! Cigarro aqui, velho! Cigarro na frente da minha... Isso aqui é coisa do aranha, velho! Que é coisa do aranha que vem fumar cigarro pra cá... E fica jogando as bitucas na frente da minha casa, velho! Ô, caralho! Chegasse hora boa, mano! Vê se me ajuda... Não, é óbvio, caralho! Eu tô aqui trabalhando o dia inteiro, mano! Mano, você é louco, viado? Nesse som! Nesse som aqui, viado! Sábado, sábado! Sábado, ó, feio! Hoje é dia de pegar as novinhas, feio! Ah, é! Só som pra você, mano! Na garupa! É, eu tenho que trabalhar aqui, velho! Eu tenho que focar em trabalhar, tá ligado? Ó, feio, hoje é um dia que eu tô feliz pra caralho! Por quê, viado? O que que deu? Eu não consegui pegar o bitinho, caralho! Nossa, viado! Mano, eu... Viado! Abençoado, feio! Mano, eu vou falar pra você, mano! Eu vou falar uma coisa pra você, mano! Obrigado, velho! Pô, tamo junto! Obrigado mesmo, tá ligado, mano? Se não fosse você, mano... Galera, se não fosse o Júlio, mano... Eu acho que eu não tinha conseguido pegar o bitinho! Tinha conseguido sim, feio, mas... Ia ser mais difícil, viado! Mas é um... Não sei! Mano, ia ser mais difícil porque a ajuda do... Inclusive, viado, inclusive... Hã? Arrumei um tolo? Tu vai ver se eu arrumei um tolo! Tolo é tu, rapaz! Sempre pra mesma bosta, velho! Sempre pra mesma bosta! E tu para de gastar água aqui... Ficas colocando água pros passarinhos aqui, ó... Na frente da casa dos outros, tá ligado, galera? Não, pra ti é o seguinte... Tu paga água por acaso? Eu não pago tua água, não, rapaz! Mas tu fica colocando... Ó, o aranha sempre coloca água aqui na frente, aqui, tá ligado? É a piscina dele! Não, viado! Isso aqui é por causa dos passarinhos, pra ele colocar... Só que o que acontece? Não, aí ele paga a minha água! Eu não pago tua água! Não pago... Então o quê? Tô ficando a tua! Não, eu tô na minha! Só que o que acontece? Aqui na frente da casa dos outros... Agora queria que eu roçasse pra ele ali... Ô, e se dá dengue aqui? Como que fica? É... E se dá dengue aqui? Se a água... Não dá dengue porque eu seco toda noite! Ah, tu vem aí e vem com o canudinho chupando? Eu tiro, boto a mangueira de volta e não ralo ali! É lazarento do caramba! É lazarento do caramba! Eu já voltei pra nós conversar! Eu já voltei! Já voltei pra nós conversar, tá ligado? Eu tô doido com o Vitor Hugo! Tá os doido com o Vitor Hugo! Pois é! Que eu sei que ele já tá aí! Que eu vi ele chegando ontem em casa aí, tá ligado? Não, não, é tudo a mesma coisa! O Guaranha, o Vitinho, é tudo a mesma coisa! Por isso que é neto e avô, tá ligado? Avô e neto, tá ligado? Mas, mano, eu sei que ele voltou! Ontem ele voltou, tá ligado? E aí, filho? Você vai querer conversar com ele numa boa? Vai querer cortar o laço das amizades, tudo? Pois é, mano, não sei o que eu vou fazer... O que nós fizemos com ele, viado? Foi bem feito, tá ligado? Mano, não é o que nós fizemos com ele! É o que ele fez com nós, mano! Também! É o que ele fez com nós! Porque ontem... Ah, não se conta perto! Eu vi ele chegando aqui, galera, dando uma olhadinha na nova bandeira do Beco, que ó, ele não fez parte dessa bandeira aqui, tá ligado? Ele não fez parte porque ele, mano, não tava merecendo... Ele não é mais do Beco, ele é do Beco, só que não é mais do Beco! Mano, eu não sei, tá ligado, galera? Eu ainda tô meio de pé atrás desse convitinho aí, eu não sei o que vai rolar, tá ligado? Eu acho que nós vamos lá conversar com ele, mano! Vamos! Eu acho que eu vou lá atrás dele aí, eu só vou dar um... O que que deu, rapaz? O Guaranha sempre tá reclamando, tá ligado? Eu acho que eu vou dar um tempinho aqui, galera... Vou dar um tempinho aqui, e nós vamos lá conversar com o Vitinho, porque é o seguinte... Vamos guardar esse aqui, filho! Só joga aí pra dentro aí! Não clica nisso aí, caralho! Não clica aí, você vai cortar tua mão aí, teu... Galera, isso aqui é perigoso, tá, mano? Essas roçadeiras aqui, galera, são perigosas, tá ligado, galera? A gente tem que fazer com muita responsabilidade! Você tem que botar na perna pra ver se corta? Ah, sai fora, caralho! Tá louco, mano? Só que hoje eu tenho que fazer um agrado pros meus pais, tá ligado? Tenho que fazer isso pros meus pais, roçar aqui na frente, tá ligado? Mas antes disso, eu vou naquela porra daquela casa ali, conversar com o Vitinho, tá ligado? E se o aranha me impedir, vai dar o demonhão! Você vai passar por cima dele! Eu vou passar por cima dele, tá ligado? Vai dar o demonhão aqui na rua! Deixa a bike aí dentro! Brody, ainda bem que tu tá aqui, que eu não tô sozinho! Ainda bem que o Júlio veio, tá ligado? Porque daí eu não tô sozinho, o aranha ia ficar mais como! O agulho aqui é louco, tá ligado? Bora, filho! Bora, bora, bora! Não vai ficar louco, filho, que eu não sou aqui do balneário! Bora, 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 bora! Bom, patrão! Cadê o Vitoruco? O Vitoruco chegou tarde em casa, e eu vou quebrar os dentes dele! Ponto, pronto! Porque ele já fez mais alguma coisa ou não? Já fez um ponto a mais que nós! É, já bate aqui na minha aqui já! Porque é isso aí! O que que deu? Tá aí tocado aí dentro, porque se eu pegar ele aqui, eu vou quebrar os dentes dele! Tá lá pra dentro, então! Tá ali pra dentro! Vou lá pra trás, lá! Ele vai aparecer aqui! Então tá bom! Então tá bom, já vou até falar isso aí pra ele! Vou até colocar o... Relaxa, deixa comigo! Deixa comigo! Vieto, peraí, peraí! Essa bike aqui, Vieto? Essa bike aqui, ó! Essa bike aqui é do moleque daquela vez, mano! Daquela vez que eu fui atrás deles! Essa bike tava com ele! É essa, cara! Eles estavam montando uma bike verde, mano! Essa bike lá é do Vitinho! Esse moleque tá de grande virada! Pera, 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 pera! Família, o que que acontece, galera? Eu não sei se vocês estão ligados, mas... Teve um... Mano, teve uma vez que eu fui atrás do Vitinho, tá ligado, mano? E ele deu fuga de mim com essa bike aqui! Só que essa bike não é dele, tá ligado? A bike dele é essa preta aqui, ó! Essa preta é a bike do Vitinho, tá ligado, mano? E aquela ali é da mãe dele e essa é do pai dele, tá ligado, mano? Então quer dizer que, mano, essa bike é daquele moleque loirinho que tava com ele! Mano, aquele moleque é muito estranho, mano! Parece um gurubu albino! Mano, eu não sei, viado, eu não sei! Mas essa bike aqui é daquele moleque, tá ligado? Vamos fazer o bagulho do freio lá, viado! Vamos fazer o bagulho do freio lá! Ó, escapa o freio aí! Vamos escapar o freio do cara! Porque é o seguinte... Esse moleque nem freio mais tem, eu acho, parceiro! Sério, viado! Tira, tira! Vamos tentar tirar, tá ligado? É o seguinte, a hora que ele foda grau, ele vai perder o freio e vai tomar um capote, tá ligado, galera? Só desapertar o freio aqui, viado, tá foda esse freio aí, mano! Calma, 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 calma! Acho que não tem ninguém pra lá, tá ligado? Sim, eu já sei o que vou fazer, mas eu faço! Vai esvaziar o pneu, viado? É óbvio, né, filho? É óbvio, né, óbvio! Não, vamos esvaziar o de trás, o de trás, o de trás aqui, ó! Ah, esse pneu é da... Caralho, tudo cagado, mano! Nossa senhora, o bicho não lava a bike, mano! Meu Deus, mano! Dá um bom bril pra ele, um homo! Meu Deus do céu, mano! Faz pouco barulho, faz pouco barulho! Vai, 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 vai! Fica olhando, fica olhando, velho! Fica olhando lá, fica olhando lá! Ah, mano, eu vou esvaziar os pneus dessa bike aqui, lazarenta, tá ligado, mano? Meteu o louco em mim também! Esse moleque também tinha que se ver comigo, mano! Verdade, esse moleque tá muito peinado! Mano, o que é o seguinte, tá ligado? Se ele tá ajudando o Vitinho, ele tem culpa no cartório também, tá ligado, mano? Tem muita! Tem muita culpa no cartório, mano! O moleque tá fazendo merda, hein! Olha, galera, pra você esvaziar o pneu, eu não sei se você vai saber, tá ligado, mano? Mas tem o pininho aqui, tá ligado? E dentro tem um negocinho, mais um pininho, tá ligado? Se você apertar esse pininho pra dentro, ó, eles esvaziam o pneu, tá ligado, galera? Bom, se você não sabia, não faça isso no carro dos seus pais, que a culpa não é minha, tá ligado? Pronto! Eu não tenho nada a ver com isso! E se fazer, fazer? Olha lá, olha lá, olha lá, já era, filho! Ó, o pininho, vamos guardar o pininho, guardar o pininho, guardar o pininho! Não, 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 viado, ele vai ver que você... Não rouba, não, 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 não vai roubar, é melhor não roubar, viado, é melhor não roubar! Eu também queria, vai colocar na minha, na verdade, do meu irmão, tá ligado? Mas não, deixa aí, mano, senão não vai dar muito suspeita, tá ligado, mano? Nós já tá com as mãos tudo cagadas, tá ligado, mano? Se o moleque tá aqui, se o moleque tá aí, não vai caçar ele, tá ligado? Ah, ele é o primeiro que não vai pegar, não! Esse loirinho, viado, esse loirinho, tá ligado, mano? O meu papo com o Vitinho, galera, já tá encerrado, tá ligado? Eu só preciso decidir ainda, assim, mano, se eu realmente vou deixar de ser amigo dele, porque eu falei pra vocês, mano, eu dou uma oportunidade, dou outra, dou uma terceira chance, e a pessoa caga na primeira, caga na segunda e faz bosta na terceira, tá ligado, galera? Mano, você confiaria em alguém que não... que é assim? Não tem como, mano! Então, mano, não tem como eu confiar em alguém que só fez cagada, tá ligado? Ah, beleza, não vou mais aprontar, eu vou saber? Não vou saber, tá ligado? Mano, bora caçar esse moleque, bora, bora, bora! Olha por baixo, olha por baixo, não, olha por baixo aqui, vamos olhar por baixo aqui, galera, pra ver se tem alguém lá, tá ligado? Você tá vendo alguém, viado? Você tá vendo? Não viando. Não? E nada. Pior que eu também não tô vendo ninguém, tá ligado? Pera, 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 vamos olhar por cima aqui, galera, vê se... Pera, pera. Não, cara, não, a lupa, véi, a câmera, galera, vê se vocês veem alguma coisa aí, tá ligado? O portão é alto, véi. Pra lá, eu não sei se eu consigo ver. Pra lá também não, viado, vamos. Mano, a gente vai ter que dar uma abridinha no portão aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Sem fazer barulho, sem fazer barulho, véi, sem fazer barulho, calma. Olha lá, olha lá, não, o Vitinho tá lá, viado. Tá lá. O Vitinho tá lá no fundo, galera, lá no fundo, lá. Vocês tão vendo, mano? Olha lá. Lá no fundo tá mexendo o celular, tá ligado? Ele tá mexendo o celular, deixa eu ver se ele tá com mais alguém, mano. Tem que ser muito pouco, senão ele vai me ouvir, mano, ele vai me ouvir. Olha lá o outro moleque, o outro moleque, estão os dois ali, viado. Tão lá, tão lá, tão lá, tão lá, tão lá. O moleque é um toquinho, viado. Mano, não sei, viado, não sei, viado, não sei, não sei, não sei. Mano, vamos fazer o seguinte, vamos meter o louco. Vamos entrar. Vamos meter o louco aqui com nós. Mano, meter o louco aqui com nós. Vamos entrar, vamos intimar aquele moleque ali e vamos ter um papo reto com o Vitinho. Pera aí. Demorou? Coloca a lupa, coloca a lupa aqui de bandido, tá ligado? Bora, lupa de bandido. Três, dois, um, bora. E aí? E aí, caralho? É, não adianta eu colocar a mão na cabeça, filho. Não adianta eu colocar a mão na cabeça. Não adianta. Não adianta eu colocar a mão na cabeça. O que esse moleque tá fazendo aqui? O que esse moleque tá fazendo aí? É o meu amigo. O que esse moleque tá fazendo aí? É o meu amigo. O que você tá fazendo aqui? O dele, mano. Chamou pra ir na piscina aí. O quê? Chamou pra ir na piscina aí, mano. Chamou pra ir na piscina, viado? Não, porque ele já tá pedindo desculpa por ter queimado a bandida. Pra mim é de ir pra nós ir na piscina, tá ligado? Passar o dia na piscina. Quer dizer, o dia não, o resto da tarde ir na piscina. Que papo é esse, viado? Que papo é esse de piscina e os caramba? Que papo é esse aí? De ir na piscina? Aí você vai e não chama nós, é assim mesmo? Aí você vai e você não ia chamar nós. Eu tava esperando o tomelinho. Tá vendo, mano? Você tá se enrolando já, viado. Eu ia chamar vocês. Tá vendo? Você não ia me chamar, viado. Ia. Você não ia me chamar, mano. Ia, você não tava em casa. Eu fui lá te chamar, mas... Mas isso faz uma hora e meia, duas horas, mais ou menos. E o que esse moleque tá fazendo aqui, mano? Me diz, me diz... Não, 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 sem papo com você. Me diz uma coisa. Aquela bike verde ali fora é tua? Pois é, né? Já tá murcho. Já chegou ali e tá furado. Não, viado. Os pneus já tá murchos. Não quero... E você tem sorte de nós não ter... Rebentado aquele pneu ter furado os pneus, viado. Não tem nada a ver com isso. Agora, a fita... Esvaziei o pneu do seu bike. Baixa essa mão aí, viado. A fita é a seguinte, mano. Aquele dia que eu fui atrás desse aqui, era você que tava junto? Era você? Mas só vai saber se é ele por causa de uma coisa, viado. Tira o boné. Era ele, viado. Era ele. Era ele mesmo, era ele mesmo. Era ele mesmo. Era tu mesmo, né, viado? Tu é do time desse aqui? Não, agora não, né? Ah, agora tu não tá... Ah, tá dando risada ainda, viado? Não era você? Não era você? Ah, não era. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar na gravação então, pra ver se não era tu. Ah, eu posso puxar? Olha também do meu cabelo comparado aqui. Não, viado. Você tava pra trás aqui, caralho. Olha lá, é ele mesmo, porra. Não adianta me enganar, viado. Que moleque sócio, velho. Era você mesmo, viado. Era ele mesmo, não era ele? Não sei. Vamos pra piscina, vamos. Não, não, não. Sai fora, caralho. Sai fora. Que piscina, viado? Que piscina, viado? Que piscina, viado? Não, não, não. Ô, Júlio. Ô, Vitinho. Ô, Vitinho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá, caralho. Já foi, garoto. Não, não, não. Sai fora, ô, Vitinho. Não, 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 viado. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá bom, não, não, não. Vamos curtir, vamos ficar de boa aí, mano. Agora você quer curtir, você quer ficar de boa, mano. É, vamos na piscina, mano. Vamos. Vou lá botar a rua. Viado, eu tô falando sério com você, mano. Vamos na piscina, viado. Viado, eu não sei o que fazer, mano. Viado, eu tô com frio, parça. Já é fim da tarde, em vez de ele chamar mais cedo que tinha sol. Vai chegar agora. Será que eu vou pra essa piscina aí, curtir com os moleque, mano? Eu acho que eu não vou pra piscina, tá ligado? Eu não vou pra essa piscina. Galera, eu tô aqui cursindo com os moleque, tá ligado? Caralho, Vitinho, essa piscina é da... Tá lançando a fundinha, tá lançando ó... Faz aí, faz aí, tá linda, né? Peraí, ó. Oh, ah, 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 ah. Vai, viado, não olha, um olha, viado. No pique, entendeu, bebê? Vai. Ó, vou fazer o trezinho, trezinho. No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete. No pique, bebê, bebê, tu já sabe o macete. Essa é a droga da mulher! Ai, caralho, minha perna! Galera, é o seguinte, tá todo mundo curtindo aqui, hein? Vamos ficar de boa, vamos fazer as pazes. Deu de treta, não vou mais aprontar com ninguém aqui. Você tem certeza, mãe? Claro. Depois de tantas merdas que eles já fizeram, tu vai acreditar nessa desculpa? Eu ia continuar. É sério, mano, tô falando de palavras mesmo, de coração. Rapaziada, mãe, o negócio é tudo. Que que deu, caralho? Que que deu? Que porra é essa, fiada? Que porra é essa, fiada? Não, faz de novo, faz de novo. Ó, ó, ó. Pare de cachorro, filho. Galera, eu não acreditei no Vitinho, tá ligado? Eu ainda acho que ele vai fazer de velho. Que porra é essa, fiada? Vai. Família, eu acho que isso aqui ainda vai dar ruim, tá ligado? Eu não tô botando fé no Vitinho, mas eu vou dar esse voto de confiança. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vou fazer o seguinte, o canal do Júlio que me ajudou. Vai tá na descrição, mano. Obrigado de verdade mesmo. Que do Vitinho também. Enche lá e chama ele de tudo que é nome, tá ligado? Tamo junto. Um beijo, um abraço e fui! Tchau, tchau.